E hoje no Ponto de 100 Réis, aqui no centro da capital, também vai ter muito forró. A principal atração da noite é Santana, o cantador. Mas antes dele, às 8 horas, tem o forró caçoar. Zé, Batista e Damião Moreno trazendo o forró do bom, do autêntico pra todo mundo, não é isso? É o forró autêntico. O forró hoje aqui vai ser assim, forró de sampona, forró de verdade. Vamos lá. Vamos embora, assim ó. Plínio Almeida para Blitz JPB.